Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, agradecendo os seus comentários. Comente sempre que é muito importante as suas impressões para que a gente aprimore aquilo que está fazendo e põe em prática também essas sacadas, porque sem pôr em prática você não vai saber se isso que a gente está falando faz sentido para você. Então a sacada quântica de hoje é a seguinte, apenas siga o fluxo. Você está vivendo uma experiência única, divirta-se com os desafios e procure descobrir a oportunidade escondida que eles estão a te oferecer. Essa questão de seguir o fluxo tem muito a ver com a filosofia milenar da China chamada Taoísmo, não sei se você já ouviu falar, em siga o fluxo do Tao. Então os taoístas é uma das filosofias, é um dos caminhos espirituais mais profundos que eu conheço e ele está ligado exatamente à nossa capacidade de nos conectar à natureza e simplesmente espelhar o que a natureza faz. Aquele símbolo do yin, do yang é um símbolo taoísta, um dos símbolos de mais sabedoria que eu conheço. Ou seja, quando a noite cai, ela já traz o germe do dia. Quando o dia nasce, ela já traz o germe da noite. Então é assim, ou seja, a gente vive num mundo onde tudo está em eterno movimento. Então cada estação, quando a estação do ano termina, começa, ela já traz o germe da próxima estação e por aí vai. Então é essa lógica que os taoístas dizem, olha, siga, apenas siga o fluxo. Apenas observe, pare de resistir. Pare de resistir porque toda resistência faz com que a gente traga para a nossa vida aquilo que a gente não quer. Divirta-se com os desafios. Olha, isso eu sei que é difícil, porque quando a gente está no meio de um desafio, a gente só vê, a tendência da nossa cultura é só ver problema. O que a gente está trazendo é divirta-se no sentido mais íntimo de você ter uma compreensão de que nós vivemos num universo de tanta sabedoria que aquele desafio, ele está nos colocando uma gama de possibilidades, ele está nos abrindo portas para que a gente possa evoluir se a gente se acostuma a olhar para a causa do problema, ou seja, se a gente não fica ali tomando remédio para debelar sintomas e a gente vai buscar a causa, tem a coragem de auto-investigar-se. Então, são inúmeras oportunidades que podem estar de frente, passando aquele ditado do cavalo selado. Veja se não está passando um cavalo selado na sua frente, uma oportunidade está aparecendo na sua frente e você simplesmente está deixando passar. Porque você, ao invés de olhar para a oportunidade, você está olhando para o obstáculo, para o problema que pode ter na frente. Aquele cavalo pode ser que não consiga andar direito, pode ser que tenha uma cerca alta que ele não vai conseguir. Você está criando situações para que você vá em frente, para que você use, para que você se arrisque. Então, essa é a dica de hoje. Procura seguir o fluxo, observar o que está acontecendo em torno de você e observar, a partir daí, a partir de um novo referencial, quais são as oportunidades evolutivas que você está tendo a partir desses desafios. Então, fica aí com essa dica. Põe em prática, porque sem pôr em prática você não vai saber se isso faz sentido. Só praticando é que a gente realmente pode falar da nossa própria experiência e isso é fundamental. E deixe o seu comentário se você gostou, deixe a sua curtida aí também. Compartilhe essa sacada com outras pessoas para que esses conhecimentos possam ser espalhados e mais pessoas possam estar acessando também isso e seguindo o caminho da transformação, como você está seguindo, se você está aqui conosco. Visita lá o nosso site, o portal saúdequantum.com.br e também você pode nos seguir no nosso podcast, o Quantumcast, que hoje é um dos mais ouvidos do Brasil. Então, um grande abraço. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em seu criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.